E mais de mil casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti já foram registrados este ano aqui no Amazonas. E sabe o que aumentou também? A procura por repelente. Foi só os agentes de endemias entrarem no quintal do Seu Antônio para encontrar o perigo. Milhares de larvas do Aedes aegypti. Podemos observar que aquelas larvas já estavam no penúltimo estágio, que é o estado de pulpa, pronto para eclodir. E olha que o filhinho dele de dois aninhos está se recuperando da dengue. Começou com umas pintas. Essas pintas nós levamos para a policlínica. O médico disse que estava com dengue. É, dengue, zika e febre chikungunya preocupam. Em 2016 foram mais de 2.700 casos das três doenças em todo o Amazonas. O que está em alta também é a procura por repelentes. Nesta farmácia, as vendas aumentaram em pelo menos 20% desde o início do ano. O ano todo ele sai. A proteção dele é eficaz, assim, para criança, muito bom, para gestante. São vários os tipos de repelentes. A Anvisa aprova três princípios ativos. Mas qual será a eficácia deste produto diante do Aedes? Eles são usados para repelir o mosquito, né? Então, de preferência, usar nas áreas expostas, não precisa usar debaixo de roupa. E usar a partir dos dois anos de idade. A não ser em casos de epidemia, né? Que se indica abaixo dos dois anos de idade, mas em intervalos longos. Usar o repelente ajuda, mas o importante mesmo é combater os criadouros. Pelo menos é o que garante os especialistas na área de combate ao mosquito. O que se pode fazer realmente, né? É controlar dentro da sua própria casa. É fazer aqueles dez minutinhos mesmo, toda semana, procurar foco de mosquito e assim eliminar. Aplicar aquele checklist. Em toda a capital, mais de 2.100 brigadas atuam no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mas cada um precisa fazer a sua parte. O ministro do Meio Ambiente está aqui em Manaus. Pela manhã, ele esteve em Itacoatiara. E hoje à tarde lançou um programa que pretende ajudar a combater o desmatamento no Estado. O programa Municípios Sustentáveis, lançado nesta quarta-feira, quer evitar o desmatamento, principalmente na região sul do Estado. O ministro do Meio Ambiente veio a Manaus para anunciar investimentos que ultrapassam 40 milhões de reais no Amazonas. Percorrer todos os estados da Amazônia, conversar com os entes federados, os estados, os municípios, apontar caminhos e soluções para que a gente possa diminuir o desmatamento na região, ao mesmo tempo oferecendo alternativas econômicas que possam viabilizar o desenvolvimento sustentável. Cinco termos de cooperação foram assinados. O sul do Amazonas é a região que mais preocupa, segundo o governador do Estado. É que nessa área foram detectados mais de 75% de desmatamentos e ainda grandes focos de queimadas. A BR-319 também é prioridade. E aqui no Estado, os municípios que receberem recursos para fomentar atividades rurais, gerando emprego e renda, sem degradar o meio ambiente, também receberão o selo verde, que pode ajudar na busca de recursos internacionais. O selo verde é muito importante para você acessar créditos dos grandes organismos internacionais que têm interesse em investir em sustentabilidade na Amazônia. Então, é muito importante o município fazer a sua parte para poder receber esse carimbo do selo verde, porque ele vai acessar muitos recursos a partir daí. Os trabalhos devem iniciar nos próximos dias. A venda de comidas que podem fazer mal à saúde, como frituras, está proibida por lei nas cantinas e lanchonetes das escolas públicas e particulares do Estado. É uma forma de evitar a obesidade infantil e melhorar a alimentação de crianças e adolescentes. Lara já tem até um lanche preferido. Fruta no pote. Por que você gosta de fruta no pote? Porque eu acho delicioso. Ela e Gabriela estudam nesta escola na zona centro-sul da cidade, onde a alimentação dos alunos é balanceada e os próprios estudantes reconhecem que uma alimentação saudável é importante. Antes eu comia um cookie, agora o cookie é natural, é com pasta, é super bom, mudou muita coisa para o nosso bem. Pois é, é isso mesmo, Gabriela. Segundo o último estudo do IBGE, 13 milhões de adolescentes entre 13 e 17 anos estão com excesso de peso no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos a obesidade infantil tem preocupado. Em todo o Brasil, por exemplo, 33% das crianças entre 5 a 9 anos estão acima do peso. E para que essa situação não fique mais grave, foi proibida a venda de produtos como sucos industrializados, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas. A lei é estadual e entrou em vigor este ano no Amazonas. A lei das cantinas, ela prevê o que? Que as instituições de ensino, elas tenham, mesmo que terceirizadas as cantinas, elas obedeçam uma série de itens que não interfiram na alimentação saudável dos alunos. Estão entre os produtos proibidos, chicletes, biscoitos recheados, chocolates, alimentos com muito sódio, frituras e refrigerantes. E as instituições que não obedecerem as novas regras de alimentação vão pagar uma multa por unidade de cada item irregular. Por item não atendido de mais de R$ 1.500. É uma multa, é uma penalidade financeira que a instituição recebe. Na realidade, mesmo sendo cantina terceirizada, a instituição é corresponsável por aquele estabelecimento. Nesta escola, eles trocaram o sorvete por din-din de frutas, sucos de caixinhas por naturais, cookies de chocolate por integrais. E para que os alunos não sentissem tanta diferença nessa mudança, a escola se preocupou em fazer receitas saudáveis que chamassem a atenção deles. A salada de fruta, eles gostavam e pediam para a gente colocar a calda de chocolate. Isso também não vai ser mais possível. Então a gente trocou o chocolate pelo mel. Então fazendo esses ajustes que também são saudáveis e são saborosos, eles não estão sentindo tanto. Aqui o bolo não é de chocolate, morango, é bolo de fruta, milho, de várias coisas saudáveis. José traz o lanche de casa e olha que os pais dele capricham na hora de preparar. Banana, quando não tem banana, maçã, pão e suco. Para os nutricionistas é importante mesmo que essa educação alimentar não seja só na escola, mas que comece em casa junto com os pais. Quando ela começar a consumir os alimentos, já introduzir os alimentos saudáveis, já evitar os alimentos industrializados e trocar, fazer trocas. Em vez de oferecer um biscoito recheado ou suco de caixinha, oferecer uma fruta, um suco natural, priorizar um alimento integral, em vez de um pão, um pão branco, um salgado frito, trocar por um salgado assado. E realmente, não é que os pequenos estão gostando mesmo dessa ideia de ser mais saudável? Ser saudável é bom, gente. O Jornal em Tempo termina aqui, mas não esqueça que ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que está aqui na sua tela. Você também pode acessar pelo portal Em Tempo e pelo nosso YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã às 18h15. Até lá. A gente se encontra amanhã às 18h15.